Bem-vindas e bem-vindos, cabeleireiros, cabeleireiras, pessoas normais também ao episódio número 63 do podcast Cabeleireiro Chique. Eu sou o Gabriel Deodato, cabeleireiro chique da região dos Jardins, bairro Nobre de São Paulo, se você não sabe. Aqui nesse canal a gente, toda segunda-feira, mostra esse lado do cabeleireiro, né? Na verdade a gente traz democratização às informações que a gente tem aqui no mercado de luxo. E a gente entrega pra geral aí. Eu decidi começar esse podcast, eu lembro quando eu tava na Zona Norte, lá que eles começam a dar o testemunho, né? E eu não sabia que isso existia, não sabia que existia ser um cabeleireiro cheio de assistente que nem eu sou, ter secretária e ter braço de educação e ter parceria com marca, não sabia nada disso. Enfim, decidi democratizar isso dando acesso. E óbvio, né? Agora a gente tem um apoio de Cadivel Professionnel, Cadivel Professional, né? Que é a marca que eu sou embaixador, hoje estamos junto aí há pouco mais de um ano. Tá sendo incrível essa parceria. Cadivel, muito obrigado por apoiar esse ato de revolução que é educação, certo? Cabeleireiros, antes da gente seguir, não esquece de clicar aí no canal, se inscrever, ativa o sininho, dá um joinha, né? Curte o canal e durante o nosso programa interage, conversa com a gente. Não só se você não gostar, porque quem não gosta geralmente fala que não gosta ao invés de passar. Quem gosta, gosta e fica quieto. Já que você gosta, divide com a gente, comenta aí o que você tá sentindo, né? Agora, já pensou se o preço desse podcast fosse um comentário? Você deixaria de acompanhar ou você gostaria que isso tivesse... Ó, tô negociando já, hein? Bom, vamos lá. A convidada de hoje aqui, ó, que tem 10 anos como cabeleireira e educadora, se tornou reconhecida no mundo inteiro como expert em colorimetria capilar, criadora do método Zébora Zago e fundadora da Mentoria Voar. Possui hoje 10 mil alunos formados em diversos países. Eu conheci Débora Zago através de uma das minhas coloristas, da Miria. Ela acompanha e ela me mostrou, Gabriel, você precisa levar a Débora no podcast. A hora que eu cliquei lá e eu olhei, ela fala de um jeito que é muito louco. Esses dias, há pouco eu fui dar uma palestra no evento dela e eu quase surtei. Eu falei, meu Deus, eu vou falar do lado dessa mulher. Enfim, muito bem-vinda, Débora Zago. Obrigada, muito bom estar aqui. Nem acredito, né? Porque eu estou na frente de uma das pessoas que eu admiro também, nesse nicho de beleza. Estou bem feliz de estar aqui mesmo, né? Podendo compartilhar contigo e com a tua audiência um pouquinho da minha história e do que eu fiz para chegar onde eu estou. Eu que agradeço você topar, né? Dar um pouco do seu tempo aqui para a nossa audiência. Eu sei que essa agenda complexa, né? De cabeleireira celebridade, que vem de onde que você é mesmo? Porto Alegre, né? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou gaúcha. E olha que louco, né? Acho que a região do país que eu mais tenho alunos, né? O lugar onde eu mais tenho alunos e onde eu mais frequento e eu não conhecia. Para a gente ver como que é louco esse negócio de bolha da internet. A gente vê um cabeleireiro, uma influenciadora com um milhão de seguidores e a gente acha que aquilo é o que está acontecendo no mundo. Quando, na verdade, existe um com 10 milhões, com 20 milhões que a gente nunca ouviu falar, né? Exatamente. E, ô Débora, conta para a gente aí um pouquinho de onde veio a paixão por fazer mecha. Ó, vamos lá então. Eu não trabalhava na área da beleza e eu fui influenciada por uma amiga para virar cabeleireira, né? Por quê? Porque eu sempre fui muito comunicativa, assim. Sempre gostei muito da área da beleza, de me maquiar, de me arrumar. E aí eu fui fazer um curso básico de cabeleireiro mesmo. E entrei logo de cara como auxiliar de um cabeleireiro que era expert em mechas. Então, eu já comecei já com uma pessoa que era uma referência muito grande lá em Porto Alegre, né? Em mechas. E com essa pessoa e os diversos outros profissionais do salão, eu aprendi o que fazer e o que não fazer com uma cliente, né? E eu acho que o que me levou a gostar de mechas bem na real foi ver os cabeleireiros que faziam mechas chegar com o carrão no salão, tá? Foi bem isso mesmo que a primeira coisa foi o dinheiro. De cara. Por quê? A manicure não chegava com o carrão, né? Quem fazia só penteado não chegava com o carrão. Mas quem fazia cor chegava com o carrão. Mais bem vestido. E ele era mais desejado naquele ambiente onde eu vivia. Olha aqui, só um alerta para os cabeleireiros que estão assistindo. É. Compartilha agora. Agora, dá uma paradinha aí e manda para aquele cabeleireiro que você acredita que faz sentido assistir esse episódio. Porque hoje a Débora vai ensinar você a deixar de ser pobre. Como cabeleireiro. Fazendo mecha, dá para você alterar aí o seu status social. E ela vai trazer muita dica prática, eu acredito, né? Não só tecnicamente no lance de mecha, mas ela é uma excelente marqueteira. Ela trabalha muito bem um brand, né? Aquela lance da marca pessoal. Então hoje, realmente, você vai ter um conteúdo valiosíssimo. Não perde. Divide aí com alguém, porque depois você vai fazer o seguinte. Você vai assistir, essa pessoa vai assistir. Você vai ter uma percepção. Você lê através da sua lente. Ela lê através da lente dela. Vocês conversam. Ela põe o ponto dela. Você põe, pum, uma terceira ideia, a mente mestra. Certo? Faz isso e depois divide aí qual o seu sentimento. Volta, a bola é sua. E observando hoje, o que eu percebo, né? Não era nem o nicho no salão que fazia ganhar dinheiro. Mas era o posicionamento do profissional que fazia aquele serviço, né? Tu é uma referência disso. Tua expertise hoje é corte. Mas, claro, os outros serviços são vendidos. Mas tu é conhecido pelo corte. Tu é famoso pelo corte. Tu é desejado pelo corte. O resto tá dentro da esteira do serviço, né? E hoje também, da mesma forma que eu decidi me posicionar. Eu falei, se for pra fazer algo, então eu quero fazer a cor. Ah, é mais arriscado? Dá mais medo? Porque pode cair um cabelo? Porque pode manchar um cabelo? Mas eu acho que tudo é arriscado e tudo dá medo, né? E se a gente não arrisca, não vai saber como vai ser lá no final. E aí eu decidi arriscar. Comecei fazendo mecha sem entender de cor. Mas eu percebia muita coisa errada. E o que eu vejo hoje, Gabi, é o seguinte. Que a galera tá se... Tá acordando, tá despertando pra essa parte de cor, né? Porque acreditavam-se no passado que fazer mechas... Qualquer pessoa que fazia mechas era um colorista, era um colorimetrista. Não, isso não é verdade. A gente precisa trabalhar... É um sub-nicho dentro do salão, colorimetria, que precisa ser estudada a fundo. É uma parte muito teórica, muito matemática, né? E eu percebo hoje que no Brasil e no mundo, a galera tem despertado pra isso. Muito mais, mas ainda não existe tantos influenciadores que estão trazendo essa comunicação. É mais comum o cabeleireiro ser, como que a gente pode dizer, um descolorista, né? Isso. Ou um mexeiro ali, né? Você sabe, não entende realmente a fundo sobre a colorimetria. A hora que dá um negócio ali atrás do lavatório, sofre, né? Isso aí. Cursos presenciais, da mesma forma. O posicionamento dos cursos presenciais é, grande parte, aqueles que vão aprender técnicas, é realmente pra técnica, técnica mais uma cola, né? Técnica mais venda. Venda de produto, venda de marca. E ok, tá certo, tem que fazer isso, né? Hoje lancei a minha marca, a minha própria marca de produtos. E óbvio, eu vou trabalhar com as indicações da minha marca. Mas o que a gente não pode esquecer é que colorimetria é colorimetria antes de existir qualquer tipo de marca, né? Só pra gente saber um pouco mais aqui sobre sua autoridade, né? Você falou que tem o lance no salão, tem essas mentorias. Agora, você acabou de falar que você tem uma marca de produto, né? Fala um pouco mais, e se você puder abrir alguma coisa de número, só pra gente entender, enfim, quantos alunos, há quanto tempo tá essa marca aí, o que tá acontecendo, o que despertou, como que é o lance da mentoria, a diferença aí, o volume que você atende em mentoria, em curso presencial, em curso presencial com hands-on, em digital, né? Porque aparentemente você tá num híbrido ali, né? Tá em tudo. Isso aí. Eu era, só da parte física mesmo, cabeleireira, cabeleireira, cabeleireira. Nunca pensei em dar cursos online. E aí, quem começou nesse projeto online foi meu marido. Na época, existia apenas uma escola de cabeleireiro online, que agora não me vinha a cabeça, mas eu lembro que eram pequenos cursos, pareciam vídeos da... Beauty Class. Isso mesmo. Era a única academia. Do Pedro. Isso. E eu percebia que eu comprei, eu entrei pra dentro dela pra entender um pouquinho, e eu percebia mais necessidade de informação, tipo, eu preciso superar isso, mas como? Se eu não tenho referência. Aí eu comecei a procurar, pesquisar, 2018, começou a pandemia, 2020 foi a pandemia, né? 2020? Isso aí. 2018, comecei a pesquisar, comecei a entrar pro projeto de cursos presenciais, aonde algumas marcas me convidavam. Virei embaixadora de uma marca, na época, né? Do Sul, a Mixuse. E aí, foi através delas que eu comecei a dar cursos. E aí, eu fui gostando. Cada curso que eu fazia como aluna, eu, 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 cara, eu quero ensinar. Eu acho que isso é legal, sabe? É bacana estar no palco ali, contando a sua história. E um curso que me impactou muito, que me fez desejar estar no palco, foi do Anderson Couto, na época, que eu achei ele tão humano e tão normal, assim, né? É tipo, ele não levou técnicas mirabolantes. Não, ele levou o básico, e o básico bem feito é sucesso, né? E aí, eu comecei a ir pro online, 2020, 2019, 2020, a gente explodiu, porque foi uma das primeiras cabeleireiras que me posicionei antes da pandemia no online. Então, eu dizia que na Hotmart, o meu curso tava sempre pegando fogo. O fogo na Hotmart representa primeiro lugar. Então, vendi muito curso. Foi aí que eu explodi de vez, e comecei no digital. E aí, eu tive que dividir vida profissional, cabeleireira e vida digital. Antes de você entrar pro digital, você falou, você entrou no salão lá pra fazer mecha com o sonho do carrão, né? Isso aí. Antes de você entrar pro digital, você tinha a expectativa de se tornar a pessoa que tem o carrão, que tem a condição... Sempre. No salão, sem ser em curso, só que não aconteceu, virou no digital. Ou aconteceu mesmo, antes de você entrar pro digital, você já tava com faturamento alto. Sim, eu faturava muito bem. Eu faturava uma média de 20, 30 mil por mês, como cabeleireira. Eu fazia muita mecha mesmo, tá? Eu fazia mecha. Eu tinha 15 clientes na minha lista. Eu tinha 4, 5 auxiliares. Eu comecei a contratar pessoas pra trabalhar comigo, quando eu abri o meu espaço. Meu espaço de beleza. E eu realmente ganhava. Eu ganhava bem. E aí, eu percebi que eu precisava escalar. Porque a gente não é uma centopeia, né? Então, chega um momento que bate no teto. E ganhar bem... Eu sempre uso esse termo, tá? Ganhar bem pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Em qual sentido? Se eu sei que ganhar... Se eu entrar na minha zona de conforto daquele faturamento, 10, 20, 30 mil, eu vou ficar pra sempre ali. Porque tá bom. Eu tô vivendo bem. Tô tendo uma casa boa, né? Tô viajando. Tô com a minha família. Carro legal. Mas ganhar bem representa ser melhor quando? Quando eu percebo que eu consigo escalar mais. Pô, se eu já ganhei isso, então eu preciso encontrar uma outra forma de escalar mais o meu produto, né? E aí que entrou a ideia do digital, tá? Por quê? Porque eu já não poderia mais ficar tantas horas no salão. Tive meu primeiro filho, Davi. E aí, eu tinha que ir embora mais cedo, ficar com ele. E começou a ter uma demanda diferente na minha casa, né? E eu tive que mudar minha rotina. Antes, meia-noite era cedo. Depois, oito horas era tarde. E aí que eu comecei a ir pro digital mesmo. E, cara, sério, bem na real. Quando eu lancei minha primeira turma do online, eu fui sem expectativa nenhuma. Nenhuma. Eu falei, tá, vou fazer uma live e vou vender o curso. E o curso não existia. Eu vendi um curso que eu ainda não tinha gravado porque eu achava que não ia vender. Tá? Tipo, minha expectativa era muito baixa referente a isso. Quem é que vai comprar meu curso? E aí, no meu primeiro pitch de vendas, que foi do online, 30 vendas em menos de uma hora. E aí, eu fiquei assim, caraca, e agora? Aí, no dia seguinte, contratei videomaker, contratei equipe. Meu marido começou a gravar conteúdo. Ah, foi uma loucura. E aí, a gente gravou o meu primeiro online, que se chamava Mechas com Débora Zago. Né? É muito clichê, né? Muito simples. E começou a gerar uma mudança na vida das pessoas que eu não imaginava. Eu queria. Por quê? Porque o que eu ensinei era o que eu tinha feito pra dar certo. Mas eu não esperava que as pessoas fossem fazer. Sabe? Eu imaginava que minha voz não seria ouvida. Ou eu seria só mais uma. E quando eu comecei a receber depoimentos, era o que me motivava a fazer aquilo. E aí, parou, chegou o momento da minha fase de vida, assim, que parou de ser dinheiro. Que começou a virar propósito. Sabe? Depoimentos de pessoas que falavam de cabeleireiros, que diziam, olha, Débora, eu ia me matar. E quando eu ouvi a sua live, você me deu uma esperança, comprei seu curso, tô ganhando dinheiro. Débora, meu marido largou o emprego e virou cabeleireiro. Débora, você ajudou o pão, você ajudou a colocar pão na minha mesa. Entende? E aí, eu comecei, caraca, então realmente é uma missão. É muito além de só conhecimento, né? Que legal. Eu estive há pouco, né, como eu disse no começo, num evento, num grande evento da Débora, né? Foram cinco dias de evento? É, foram dois dias de mentoria e três dias de evento maior, a Débora. Foi um mega evento. E eu fui falar lá, né, como eu disse, eu fiquei nervoso, ansioso. Enfim, mas eu palestrei logo no começo do evento e depois eu fiquei acompanhando, assim. E em poucas horas eu aprendi muito. E aqui, né, também eu acabo, eu falo, né, eu sou um lifelong learning, né? Eu gosto de aprender o tempo inteiro e absorver o máximo possível. E aqui vai vindo algumas curiosidades pessoal. Tá? Que já tá tendo, eu vou aproveitar e vou perguntar. Eu tenho, né, o meu braço de educação, inclusive cabeleireiros, né? Vocês têm, a nossa profissão é incrível, porque a gente mesmo sem uma formação, um ensino superior, a gente pode ter um ecossistema, né? Que a gente vai criando braços onde diversifica a renda, né? Eu tenho o meu salário de cadivel. Eu tenho outros acordos com cadivel, tirando o de embaixador. Eu tenho, fecho o negócio com outras marcas. Tem a parte de educação, educação presencial, educação digital. A mentoria. Tem aquele lance que eu chamo de sombra, que às vezes as pessoas chamam de estágio, que passa no dia do salão. Então tem diversas coisas pra gerar renda. E aí, o que acontece, né? Eu entrevistando muitas pessoas aqui no podcast, você vai conhecendo e tem um momento que você percebe que você tá numa bolha à parte de tudo, né? Porque eu tô num salão de muito luxo, né? De altíssimo luxo, talvez um dos mais caros aí do país. E você começa a conviver só com essas pessoas. E aí você, tem algum momento que você se confunde e você acha que esse é o mercado. Quando, na verdade, não deve ser nem 1%, né? Quando eu vi os seus alunos lá no seu curso, né? Dando depoimento e tal, eu dou a classe também pra um cabeleireiro diferente do que o que você dá. É um outro público. Mas, ainda assim, é muito diferente do meu. E quando você fala esse lance de ajudar o cabeleireiro, né? A mudar de vida, a colocar o pão na mesa, né? Você conversa ali com um cabeleireiro, às vezes, que tem salário, sei lá, abaixo de 5 mil reais, né? E uma vez eu tava entrevistando alguns assistentes pra entrar na minha equipe. E eram assistentes que eram cabeleireiros. Eles eram cabeleireiros e eu perguntava qual a sua expectativa de salário. E aí, eles falavam, né? Hoje eu ganho muito bem, tá, Gabriel? Eu ganho muito bem. E fazer a questão de ganhar... Eu ganho muito bem, muito bem, muito bem. Era 2 mil reais. E, tipo assim... Então, isso, dentro de uma realidade, é um bom salário, né? Eu tava assistindo um vídeo no TikTok aí, falando, né? Um cara entrevistando na rua e perguntando o salário das pessoas. Aí, tipo, o cara era assessor de juiz, tinha um salário de 5 mil reais. O cara era policial, não sei o quê, era 4 mil e 500 reais. Aí, a outra menina era advogada, ela falou que tirava 4 mil reais. E aí, dentro dos comentários, as pessoas... Ah, tá bom. Onde que é essa advogada vai tirar 4 mil reais? Como que se já fosse um salário alto? Então, a gente vê a oportunidade que a nossa profissão dá, né? E aqui, eu tô querendo dizer, né? Que eu tô aprendendo aqui, eu tô pensando, né? Uma... Eu, nessa bolha aqui, de mercado de luxo, de gente que fatura 6 dígitos na cadeira, no meio, só cortando o cabelo. E a gente, às vezes, faz essa comunicação pro público, acaba ficando meio distante, né? Sim. Então, quando você conversa com esse público, eu vejo que vende muito mais curso. Por exemplo, a Natália Bezerra conversa com um público parecido com esse. Eu acho que, talvez, o Rafael Bertolucci também tá perto ali, né? Porque ele tem essa conexão com o público, né? E, realmente, você entrega essa transformação da vida. A pessoa tá num... Como que eu posso dizer? Numa necessidade muito maior de ter um pertencimento a algo maior, né? E você conseguiu criar isso muito bem, né? É quase que uma família que você faz ali, não é? Eles se sentem, eles fazem questão. Parece que eles querem trabalhar de graça ali, né? Isso aí. Eu falo, a gente criou uma comunidade e eu dei... Não existe forma melhor de criar uma comunidade que dá nome a ela, né? Qual que é o nome da tua comunidade? Eu sigo muito o mercado digital e eu vou dar alguns exemplos aí que talvez o pessoal não conheça da nossa área. Mas falando aí, Pedro Sobral, tenho subido por causa do tráfego pago. Já vão anotando, tá? Se vocês não conhecem e depois pesquisem. Subido, porque sabe campanha. É uma comunidade do subido. Todo mundo com camiseta de subido. Aí eu falei, cara, eu preciso criar uma comunidade. Daí eu comecei a me espelhar na borboleta, que é a minha história. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a contar essa história nos meus cursos. Claro, sabe? Qual é a história da borboleta? A história da borboleta, que é viver a transformação, que é necessário... O que eu falo? Eu falo o seguinte, ó. Que todo cabeleireiro que tá começando ou que já tem muitos anos de profissão e ainda não se sente valorizado, ele é uma lagarta. Porque ele tá lá embaixo, ele se arrasta. Ele se arrasta pra sobreviver, ele se arrasta pra conseguir pagar um... Tem gente que desiste, tem gente que se sente esmagada. Então, assim, a lagarta, ela precisa dar um passo muito importante pra virar uma borboleta. Ela precisa construir o seu próprio casulo. E lá dentro do casulo, solitária, ela constrói e cria suas asas. Lá dentro do casulo. E eu falo que o casulo é nossa mente, né? Que tudo o que a gente é capaz de imaginar, a gente é capaz de realizar. Então, no momento que eu decidi ter sucesso, eu decidi aqui dentro, né? E automaticamente eu vivi essa transformação aqui dentro. E o mundo viu o externo. Mas eu precisei viver sozinha o interno. Então, eu me conecto muito com a borboleta e com a lagarta. E eu levo essa mesma sugestão e direcionamento pro meu aluno. Que é o quê? Olha, eu sei que o que você busca é técnica. Mas você não vai ter só técnica de mim. Você vai ter uma transformação interna. Você vai ter que entender que você merece, né? Você precisa entender que precisa mudar sua mente. Precisa parar de se achar um coitado. Precisa parar de olhar pra tua profissão como qualquer profissão. Porque realmente, tu falou de uma questão financeira. Eu fiz uma pesquisa que no Brasil os cabeleireiros ganham em média de 600 a 2 mil reais. É fato isso que tu falou. É a média nacional, cara. Que horror, né? Que horror. Então, hoje, a minha promessa principal, a minha Roma, é fazer os alunos faturarem 10 mil. Por quê? 10 mil pra muitas pessoas... Aumentou já aquela... Tinha de 5? Não. Eu tenho 5 porque tem alunos que faturam 5. Então, eu decidi ter premiação, né? Tá. Mas, eu tenho... A maioria dos meus alunos, eles não vêm de uma classe média alta. Isso aí é um terço da minha galera que já ganha bem, que já é um expert, que já quer... Mas, só pra ficar clara pra mim, quando você fala assim... Quando você fala assim, ah, um faturamento de 10. Geralmente, eles entendem que é o salário de 10 mil reais. Ou eles entendem que é faturamento, é vender 10 mil. É faturamento, é um salário. Isso. É tipo assim, ó. Eu faço o cálculo com eles até de cor. Eu faço o cálculo de... E isso fazendo mechas, né? Sendo bem específica. Você acha que eles vão ter um salário de 10 mil reais? Isso aí. Não que eles vão vender 10 mil reais? Isso mesmo, exatamente. Então, eles vão vender ali pra aproximadamente uns 25, vamos dizer. É, aproximadamente. Eu ensino exatamente quanto que eles vão gastar, né, de produto. Então, eles vão vender 25 mil reais. É, isso mesmo. Então, tipo, eles sabem quanto vão gastar com papel, com auxiliar, com... A gente ensina eles a entender todo o investimento que eles fazem com produto, com local, com toalha, com tudo, né? Eu achei curioso, e agora tô tendo mais clareza, né, pelo que eu tava... Eu tava super confuso no teto, tentei conversar com ele lá, tentei um pouco, entender um pouco sobre isso. Porque quando a gente fala faturamento, tecnicamente, é o que é vendido. Exatamente. Só que as pessoas geralmente não entendem isso, não conseguem entender isso, né? Exatamente. Então, você fala a linguagem deles. Exatamente. Você fala que eles vão faturar 10 mil reais, mas eles entendem que eles vão ganhar 10 mil reais, e é isso que quer dizer. Exatamente. Ai, que eu gostei. Tá? E da mesma forma, 5. Agora eu entendi. E por que a gente criou a premiação de 5 também? Você conseguiu criar a linguagem deles. É, e o faturamento de 5 é voltado pra mesma coisa, por quê? Porque tinha gente que ganhava mais e sobrava menos, né? 5 mil. Então, a gente criou uma premiação de 5 mil, que comparando com os outros faturamentos, 10, 20, 30, 50, que eu já tenho alunos que faturam 50... Nossa, eu fiquei impressionada. E ela fala bem, ela já se posiciona bem. Eu imagino como ela deve ter crescido, assim, esteticamente, assim, né, em posicionamento mesmo, né? Porque quando a pessoa tem um salário alto, ela tem outra segurança, né? Sim, ela palestrou no Voar, né? O que me emociona é o seguinte, ó, 6 meses atrás, ela entrou no Voar, que é minha mentoria, é a minha mastermind maior, né? Pra aprender colorimetria. Tipo, e a intenção não era só essa do Voar, e ela entrou pra isso. E 6 meses depois, ela palestra no Voar sobre colorimetria. Então, tipo, o crescimento dela foi exponencial, foi gigante, né? Ela explodiu em 6 meses. Porque na grande realidade, é mentalidade e a forma que tu compreende aquilo. E eu acho que o que a minha galera gosta muito é a clareza das minhas palavras, tá? E por que que eu tenho tanta clareza? Porque é exatamente a linguagem que eu queria ouvir na época que eu queria aprender. Entende? Tipo assim, ó, cara, é mais simples do que eu imaginava. Por que que as pessoas falavam lá do sistema RYB? Por que que falavam tão difícil, assim, se é tão fácil, né? Então, hoje eu falo com muita simplicidade. Que até, já tive haters falando o seguinte, ó. Ah, ela nem sabe tanto, ela nem fala difícil, sabe? É por saber tanto que eu não falo difícil. Então, eu entendo a necessidade da minha galera, sabe? E é eles que eu quero ajudar. Então, pra mim tá ok. É, senão você acaba distanciando, né? Quando você complica. E aí, enfim, atrai um outro público que não tem nada a ver, que quer... Eu entendo isso também, que no corte é exatamente a mesma coisa. Eu não tenho esse lance de 90 graus, 45 graus. É só uma linha, pra cima e pra baixo, pronto. Isso, isso. É pra ser fácil, né? Simples. É, fácil não é, né? Simples. E a maior oportunidade, assim, que você vê de transformação pro aluno, é aonde que você pega? Eu entendi que é mais na cabeça mesmo, no lance de maturidade, mentalidade. É ele acreditar, é esse o ponto? É, eu pego muito no ponto. Assim, eu me levantei como expert em meshas. Só que o mercado, a minha esteira de produtos, é expert em meshas, é expert em cor. E eu fui indo pra um lado da colorimetria e eu percebi que eu me levantei como uma colorimetrista. Que é onde o meu aluno me exalta e é onde ele mais se transforma, viu? Mais do que em técnica. E aí, eu comecei a entender também, a gente vai fazendo formulários, pegando feedbacks de alunos, vendo o que eles fizeram pra dar certo, o que eles precisam entender. E a gente percebeu também que a galera, ela não se posiciona no mercado online. E aí, quando a gente fala do online, eles acham que tem que fazer isso, né? Ah, tem que fazer podcast, tem que fazer live, tem que fazer vídeo aparecendo. Não, não é isso. É criar, literalmente, uma loja online, que é o que o Instagram proporciona hoje. Eu só ensino pros meus cabeleireiros a trabalhar com o Instagram. Sendo que existem mais de cinco fontes de rede social, né? Facebook, TikTok, YouTube, enfim. E todas elas gratuitas. Tipo, tu não precisa investir. Investimento é uma opção tua depois no impulsionar. Mas eu ensino essa galera que precisa ter posicionamento de marca, tá? Porque o mercado, ele é competitivo. A gente tá num planeta que virou digital do dia pra noite, né? Depois de 2020, nunca mais será a mesma coisa, né? Nunca mais nada vai voltar ao normal. Tudo é online. As pessoas pesquisam aqui. As pessoas fazem compra aqui. A pessoa lê um livro aqui. Tipo, tu não compra mais o livro. É tudo digital. E eu ensino isso também. E eu percebo que quem mais se posiciona, mais tem retorno. E como que você faz pra não cair naquela... Como que eu posso dizer? Naquela maldição do conhecimento. Sabe, eu tava lendo uma vez, se eu não me engano, foi no livro do TED Talks. Que ele fala sobre a maldição do conhecimento. Que é você chegar num certo nível de conhecimento. E você esquecer que você não sabia certas coisas. Porque eu me pego muito nisso. Às vezes eu vou explicar e tem tanta coisa óbvia que eu não falo. Porque é óbvio pra mim. Só que eu esqueço que um dia não foi. Que eu precisei aprender. E assim, aí eu olhando a sua comunicação, claro, com todas essas pessoas que... A gente vê essas coisas, óbvio, que eu não viria. Eu acabei observando ali no seu curso. Como, por exemplo, um aluno vai tirar uma foto com o celular na diagonal e a lente toda suja. Se você ensinar ele a passar um pano na lente e colocar o celular reto, você praticamente muda a vida dele. Exato. Como que você consegue, tipo assim, eu percebi aquilo lá, mas eu, talvez em outro momento, eu não perceberia. Porque isso aí era uma coisa muito óbvia. Que nem precisa... Como você faz pra não cair aí nessa maldição do conhecimento? Ó, eu acho que é repetição. Porque todo aluno novo tem praticamente a mesma necessidade, tá? Eu separo meus alunos em três momentos, três fases. Eu tenho um aluno que ele ganha de 500 a mil reais. Esse não sabe nada de cor, esse não sabe nada de mechas, esse tem um celular ruim, esse não se posiciona, esse acha o cocô do cavalo do bandido, tá? Esse acha que ser cabeleireiro realmente não dá bom dinheiro. Aí tem o cabeleireiro que já entendeu que dá dinheiro, que é a fase dos 5 aos 10 mil, né? Que é o cabeleireiro que ele já sabe um pouco de cor, porque pra ganhar esse valor, ele já sabe como é ganhar dinheiro. Já sabe vender uma esteira de produtos, que é vender um corte, vender um tratamento. Aí, esse tem uma outra necessidade, que é o quê? O online. Eles têm cliente já presencial, ele trabalha bem com marketing pessoal, mas ele não sabe trabalhar com trazer novos clientes em uma grande escala. Aí tem um aluno que vai dos 10 para mais, 10 mais, né? Que é o aluno que já tem um posicionamento de marca, já é cabeleireiro, já faz mechas e vende esteira, mas esse não consegue entender que pra crescer mais tem que ter equipe. Então, tá bem claro ali. O primeiro é o que precisa do presencial, é isso? Isso, o primeiro e o segundo eles caem no presencial. O presencial e o online, o que é em questão de valor? Qual tem o preço mais alto? O presencial é mais caro, é mais alto, é mais alto. Então, olha, quase caiu, hein? O presencial é mais alto. E o cabeleireiro que ganha menos, ele vai pagar o produto, eu percebi isso ontem lá, ele paga o produto mais alto, mesmo que faz menos dinheiro, como que é isso? Sabe que isso é muito louco, né? Porque é questão de mentalidade mesmo, não tem a ver com quanto você ganha. No evento presencial, pra que vocês entendam melhor aqui, vai muita gente, mas principalmente fãs. A galera vai pra me ver, pra me conhecer. Quem já é do online? Quem tava ali? Exemplo, 100 cabeleireiros, eu acho que 5 não me conheciam no online. Os outros todos já tinham algum curso meu do online, ou um e-book, ou um curso mesmo. Ou já me acompanhavam nas redes sociais, né? Então, eles vêm movidos por uma paixão já. Eu nunca imaginei, nunca mesmo, que as pessoas fossem me amar tanto. Sabe? É muito louco, né? É muito louco, é muito bom. É assim, ó, é surreal. Gente, é surreal, né? Só vivendo isso, assim, ó. Você não imagina que uma pessoa só de encostar em você, já, tipo, realizou o sonho da vida toda dela, sabe? E, nossa, quem sou eu? A gente fica se sentindo a Taylor Swift, né? Tô brincando. Muito! Não, ela tava falando aqui do preço e eu dei risada. Quer dizer, não, explica pra eles. Eu tava na palestra dela e aí teve uma palestra de venda, né? Você consegue explicar isso aí? Sim. Então fala como que é esse lance do preço alto e caro. Como que a gente fala, como que a gente vende o nosso produto, tá? Como que a gente faz? Aí uma pergunta, assim, pra que você entenda e se conecte um pouco mais, é de fazer a seguinte pergunta. O café pra você, ele é caro ou ele é alto? Um real é caro pra você num café? Um real pra você é? Um real. Um real é caro ou é barato pagar um café? Eu tava na palestra, então eu vou responder certo. Depende. Por que depende? Por quê? Por isso que eu caí. Ela tava falando ali que o preço era caro. Porque depende, ó. Pra mim, eu amo café, tá? Eu sou viciada em café. Tipo, chegou, eu amo café mesmo. Então, eu valorizo esse produto. Pra mim, ele não é caro. Se for 20 reais. Pode ser alto, tá? Mas, eu pago. Porque eu gosto. Quem não gosta de café, 20 reais se torna caro. Porque pra ele, tanto faz ou tanto fez aquele produto. E da mesma forma, o nosso produto. Vou falar da minha mentoria, tá? Tem uma mentoria de 8 mil reais. E pra algumas pessoas, ele é caro. Por quê? Tanto faz ou tanto fez a mentoria. E os entregáveis não importam. Mas, pra algumas pessoas, até aquelas que não têm esse valor em mãos, né? Pra ela, se torna alto. Vai ser alto, sim. Vai ser, por diversas vezes, talvez, difícil tomar essa decisão de compra. Mas, o que a mentoria entrega é tudo que ela precisa. E ela consegue enxergar o valor nisso, né? Então, quando que o teu produto é caro ou é alto? Ele é caro quando você atinge o público errado. Por exemplo, né? Você falou muito também, eu aprendi muito com o Gabi lá na palestra dele. E fez muito sentido. E eu usei muito aquilo e isso. E de verdade, entrou no meu coração, na mente. E depois foi pro coração, né? Que o quê? Pessoas vão te amar pelo que você faz. E pessoas vão te odiar pela mesma coisa. Isso foi muito forte pra mim, né? E é fato. Tem pessoas que vão supervalorizar o seu trabalho. E vão dizer, nossa, sua mecha tá barata. Tá muito barata, mulher. Você tem que cobrar mais? E tem pessoas que vão dizer, olha, não vale isso. Uma coisa que eu acho que vale você prestar atenção também é, se tem muitas pessoas falando que tá caro, às vezes tá caro. Tá caro. Às vezes não tá valendo a pena, não tá bom, não tá num lugar adequado, não tem um bom atendimento, não tem uma duração, a cor, a cor tem um desbotamento, tem um certo dano no cabelo. Então, se tem muitas pessoas falando, talvez faz sentido acreditar. Agora, se tem umas ou outras, vale você avaliar melhor se faz sentido ou não e se aperfeiçoar. Porque pode realmente... Tá caro. Eu falo, quando eu cobrava um corte de cabelo a 60 reais, eu tinha minha agenda super vazia. Tinha um dia que tinha, tinha outro porque não entregava um valor. E hoje, há quase 700 reais. Agora, janeiro, acho que passa de 700, a gente vai ajustar. É difícil você encontrar um horário, porque tem realmente um valor. Eu fui esses dias tomar um café com um amigo meu, muito engraçado. A gente me levou num café em Pinheiros ali, o Léo de Porto Alegre, inclusive. Tava eu, ele, o Sal de Los Angeles e... O Léo Limas? Léo Criative. Aí, a gente foi tomar um café em quatro pessoas. Cara, a gente tomou um café cada um. Deu 500 reais. Ele pagou. Eu falei, nossa, ainda bem que ele levantou e ele pagou, porque ele me levou nesse café. Eu não pagaria nunca. Eu achei um absurdo aquilo. Mas pra ele, o cara chegava na mesa. E não, ele tomou um cada um e um tomou um outro que você... Cada um dá um bico só e tira. E o um é, você chega, ele serve um café. Aí você toma, ele vai preparar um... Ele prepara um café por vez. Você não consegue tomar os quatro juntos. Porque é uma função, é um malabarismo lá pra fazer um café. Que vem não sei da onde, moído por não sei o quê. E a mulher fala, dá um testemunho ali na sua frente quanto café e não sei o quê. E pra ele, aquela experiência é incrível. Pra mim, eu jamais pagaria aqueles 500 reais num café. E, então, não é só a pessoa dar valor. É realmente ter valor. O café tinha valor ali no caso. Eu não dava valor. Mas quem dava valor, paga. Agora, tem coisa que tem um preço que, às vezes, nem é tão alto. É um preço baixo, só que ele não entrega. Então, não é eu gostar ou não. Eu posso gostar, achar incrível o café e eu chegar naquele lugar e tá com duas colheres de açúcar. Então, aquilo não faz sentido. Né? Isso aí. E é assim que a gente vai melhorando a nossa entrega, né? Todo evento, a gente faz o formulário. Antes do evento, pra entender o que eles esperam. E depois do evento, pra saber como foi a experiência. E aí, baseado nessa, nesse passo a passo, que a gente melhora o próximo, né? Da mesma forma, os cursos online. O curso online sempre tem formulário. Eu faço essas perguntas. E pros meus alunos, que são cases, que deram muito certo, eu escuto essas pessoas. Ah, Débora, por que tu escuta só quem dá certo? Porque eles se esforçaram muito. Eles seguiram o método, né? Eles seguiram o método e eles podem me ensinar a melhorar. Entende? Eu não vou pegar uma pessoa que não assistiu nem 3% do curso. Aquela coisa, igual você usa lá, né? Eu falo, o Corta Bonito, por exemplo, ele não pode fazer nada pelo aluno. Mas o aluno pode fazer muito com ele, né? Ele pode pegar e aplicar. Eu falo que o método, ele tem até um pouco de... Há uma certa arrogância, né? Porque eu sou leonino, né? Então eu acho que tudo que eu faço é maravilhoso. Então eu falo que o método, ele é infalível. Ele consegue fazer o aluno triplicar o preço e o faturamento. Porque tem gente que conseguiu. Se as pessoas conseguiram, é porque... Não é mais impossível. Exatamente. E as pessoas que conseguiram, com certeza, foram elas que falharam, não o método. Então ela só voltar, olhar de novo e reaplicar. Falhou em algum dos pontos do método, não é isso? Arrasou. É isso aí. As pessoas que não deram certo, gente... São culpadas. São culpadas. São responsáveis, né? Vamos dizer. São responsáveis. É só voltar e avaliar. Para de terceirizar a culpa, sabe? Para de dizer que a culpa é de onde você mora, de onde você mora, de onde você mora. Isso tá ficando pesado, eu acho, esse episódio também. É, tá pesado. Mas é fato, e eu falo muito. E tu sabe que depois, no começo, eu era muito legal, só legal nas minhas lives. E eu vendia muito o curso. Mas depois que eu comecei a mudar a minha fala e ser um pouco mais direta e tipo... Cara, se você não fizer, você não vai ganhar dinheiro. Simples assim, não vem aqui só para ver o meu look de hoje. Às vezes a pessoa pensa que é só comprar o curso, né? É, não. Seria muito simples, né? Seria muito simples. Eu vou comprar e assistir, pronto. Exato. Então, tem que ter uma disciplina de assistir. O cabeleireiro não é disciplinado, o cabeleireiro não sabe o quanto ganha. Tem um grande problema de gestão. Bom, olha, nesse lance aí de gestão boa, esse é um dos que eu mais tenho dificuldade, né? Como que é para você, assim, lidar com agenda, com comissionamento? Você tem o salão, você tem a marca? Como você faz com tudo isso de coisa? Você lida com tudo isso? Ó, eu tomo Rivotril. Não, hoje foi aumentando, né? A gente começou só como cabeleireira. Daí eu abri meu salão, daí eu contratei pessoas, treinei equipe. Aí eu criei o online, tenho um monte de aluno. Contratei pessoas, abri minha empresa de marketing, né? Eu e meu marido. Ele é o nosso, ele é o chefe, né? Nas horas extras, ele é o marido. E ele que direciona tudo. Ele que coordena, ele é a mente da empresa, sabe? Ele que diz, ó, vamos lançar uma marca agora, tá na hora. Vamos fazer um presencial agora, é o momento. Vamos fazer isso. Ele que cita os movimentos da empresa e eu sou o rosto de tudo isso. E sempre com pessoas lidando com cada um com sua função. Sempre. E assim, eu decido a cor, eu contrato muito. Eu que contrato na minha empresa, eu que demito. Contrata muito. Eu que contrato a galera. A gente é bem exigente, o nosso nível de exigência é enorme. Tanto que a gente faz muita comparação com outras empresas de marketing. A gente faz parte da maior mastermind do marketing digital no Brasil e no mundo, talvez. E a gente percebe que as pessoas, elas têm muitos funcionários pecando em muitas coisas. E a gente tem uma quantidade bem menor comparado a elas, que fazendo muito mais. Mais eficiente, né? Isso, pessoal. Eu passo muito por isso, esse lance, né? Também, né? Como qualquer empreendedor, né? Fazendo a gestão do negócio. E cara, eu não consigo lidar com tudo isso sozinho. Você não consegue lidar com tudo isso sozinho, não dá pra abraçar o mundo. E você também não consegue lidar com isso e não vai conseguir, tá? Você precisa de demanda, de gente, de pessoas pra cuidar disso. Eu descobri um sistema chamado Salão 99, que ele faz a gestão de agenda, principalmente, de comissionamento do meu time, de estoque. E eu consigo ter mais tempo pra fazer o que eu realmente tenho mais prazer, né? E é onde eu me saio melhor, que é cortando o cabelo. Aí sobra tempo pra eu fazer isso. Eu sugiro que você experimente, se você aproveitar, agora você vai ter um... Você entra, você tem sete dias aí pra experimentar gratuitamente. E eu já aproveitei que eu já fiquei apaixonado, já assinei o plano anual, que tem 25% de desconto. Eu vou deixar até o link na descrição do episódio. E aí, clica e sem dúvida experimente. Não dá pra você fazer tudo sozinha. Enfim, volta. Exatamente. Sozinho não dá. Crescer sozinho não dá. Não dá pra crescer sozinho, gente. A gente precisa de pessoas, né? E a gente precisa ter a noção e a humildade de aceitar isso e treinar pessoas. E a humildade de treinar pessoas é saber que a gente pega pessoas despreparadas. E que a gente precisa ter paciência de treinar elas, né? E eu acho que aí é a parte mais difícil. Ah, eu não contrato um auxiliar bacana. Ah, meus auxiliares nunca são bons. Tá, mas você já disse o que ele tem que fazer? Já insistiu no que ele tem que fazer? Já falou várias vezes? Lá na empresa a gente tem os três T's. Tenta, tenta, tira. Tá? Tenta, tenta, conversa, explica, faça o cronograma, exatamente como tem que ser. Não dá, tira. O que eu tenho hoje? Eu tenho a minha gerente de salão, eu tenho uma pessoa responsável na marca da Júnia, eu tenho a nossa empresa ali da Zago, empreendimentos digitais, que a gente abriu uma filial lá em Miami agora, esse ano. A gente tá mudando pra Flórida, abriu um salão lá. Ah, vocês vão morar lá? Sim. A gente vai abrir um salão em Orlando. E por quê? Porque a gente precisa sair da zona de conforto pra ter resultado, sabe? A zona de conforto é boa, hoje a gente tá super bem e eu escuto de pessoas o seguinte, por que é que vocês vão sair do Brasil se já tá tão boa a vida de vocês e realmente minha vida tá incrível, eu tenho um monte de alunos? Aí, só que a gente gosta de desafios, sabe? E quando a gente anda, quando a gente, o que determina aonde a gente vai chegar são as pessoas que estão sentadas na nossa mesa, né? O empreendedor tem uma abstinência por problema, né? Muito! Se você não tem problema, se tá tudo bem, você vai arrumar, né? Você sofre. É isso, tipo, marca, eu quero uma marca. E aí, eu falo, Deus usa pessoas, circunstâncias, oportunidades, pessoas influentes que nos ajudam. E aí, agora a gente vai pra fora e eu tô lançando o meu curso em espanhol, já tenho o Instagram Latam e pero no hablo muy bien, pero tenho muita coragem. Ah, eu vi o seu Instagram, achei muito legal. Sim, eu não falo bem e agora tem a inteligência artificial pra quê? Pra gente usar, entendeu? Então, assim, eu sou muito corajosa mesmo, eu me considero uma pessoa... Ó, só um... Ela falou sobre inteligência artificial, eu tô amando, já assinei lá o chat GPT. Tudo de bom. É incrível. Você sabe que aquela palestra que eu fiz no seu evento foi tirada do chat GPT. Eu pedi pra ele, ele me deu uma luz, dá uma estrutura. Óbvio que apesar do chat GPT ter me dado aquilo, eu passei mais umas quatro horas, pelo menos, humanizando, dando minha cara. Umas quatro horas só reescrevendo, né? Depois mais tantas horas estudando e passando de novo e passando de novo, porque era a primeira vez que eu tava falando sobre um tema, então tive que dar o melhor. Eu tinha... Tem gente que tem uma... Eu tenho ansiedade, assim, né? Mas o psiquiatra tava me falando que não é ansiedade. Quando você é ansioso, você fica preocupado, achando que a coisa vai dar ruim. Eu não acho, eu só quero chegar no momento. Eu tenho certeza absoluta que vai dar bom, porque eu vou muito preparado praquilo. Eu só quero que aconteça, mas com a expectativa de dar bom. Não seria uma ansiedade, seria só, acho que talvez, uma alta expectativa, né? Isso. Porque a gente se prepara, né? É muito bom isso. Cara, usa o chat GPT. Usa, é bom. A inteligência artificial veio pra ajudar. E eu fui num dos maiores eventos que tem de marketing, né? Que é o Fire. E ele falou o seguinte, ó. As pessoas, elas acham que o mundo vai ser tomado por robôs e os cabeleireiros não vão mais ser importantes e daqui a pouco não vão mais ter trabalho. Muito pelo contrário. Quem souber usar o que tá sendo atualizado no mundo hoje, que é a inteligência artificial, cara, vai ganhar muito dinheiro. E até pra gente criar conteúdo na internet, pra quem quer postar dicas, né? O que eu posto, Débora? O que eu falo pra minha cliente? O que eu posso ajudar ela? Será que a gente vai ficar burro com isso? Porque ele dá resposta de tudo. Não, acho que não. Acho que ele vai, tipo, acelerar o nosso processo, sabe? A gente vai ficar mais, né? Talvez, porque a gente vai querer superar a máquina. Você sabe, Débora? Ó, vou abrir um bastidor pra vocês aqui do Corta Bonito, da edição pequena, né? Porque a menor a gente faz super tailor-made. É tipo uma reunião pra 30 pessoas. E a gente conhece cada um. E a gente faz um negócio que a gente chama de FBI do aluno. Cada inscrito, a gente stalkeia a vida inteira dele pra gente recebê-lo de forma única. Muito bom. E agora, o chat de EPT facilita muito o nosso. A gente joga o Instagram dele e a gente pede os dados pra ele. A gente dá um comando, joga o Instagram dele e ele entrega a vida do... Eu achei muito engraçado, teve um aluno que ele até falou sobre o ego dele. Falou, esse fulano, ele é egocêntrico, então dá atenção nisso e tal. Ele tem o ego inflado. Ele repara até o certo comportamento da pessoa. É muito inteligente. E isso ajuda a gente a receber esse aluno de uma forma mais... Se preparar, né? Única. É. E é engraçado como eles se sentem a hora que são recebidos. Diferente de um número, de um lugar que a pessoa chega e pergunta... Ai, como é o seu nome? Na porta. Não, a gente já sabe, né? Isso, já sei quem você é. Já sei do que você gosta. E aproveitando essa deixa aí da aproximação, é o que a Voar faz. É que a intenção da Voar faz. Mas eu tenho muitos alunos no Brasil e no mundo, só que eu não tinha a... Eu me aproximo muito deles e eu percebo que o que eles querem é um tempo comigo. Um tempo comigo. Aí eu falei, cara, mas eu sou uma só, não tenho como dar um tempo pra todo mundo. E aí a gente pegou a sacada da mentoria, que a gente já faz muitas mentorias hoje. E a gente ama o ambiente de mentoria. Eu amo, eu conto os dias e meses pra chegar o dia que eu vou sentar na mesa com os meus colegas. Porque falando sobre aprender com mentora, eu... Não, eu aprendo com os meus colegas que estão aqui, entende? Com a galera que tá vivendo aquele momento comigo e se eu precisar, o meu mentor tá ali. Ele é minha inspiração, mas a minha ajuda é a galera que tá sentada na mesa. E eu falei, eu vou criar um negócio desse. Só que quem deu a ideia também foi o meu chefe, né? Que é o meu marido. E ele falou, ó, vamos criar mentoria. Eu falei, cara, mas será que eu sou uma boa mentora? Quem vai pagar mais pra ficar comigo, né? Pra ficar perto de mim? Será que vai ter isso? E superou as minhas expectativas mesmo, assim. Porque quando eu abri a primeira turma de mentoria, não imaginava que ia ter nenhum aluno. Subiram 20 alunos. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, claro, óbvio, a gente se prepara. A gente busca conhecimento pra entregar o melhor, pra superar aquilo que a gente prometeu, né? Nesse evento presencial, de novo, estudamos, nos preparamos. A gente comprou um curso só sobre evento presencial. Um curso não, uma mentoria. Pra gente aprender a dar uma experiência única, sabe? Porque a intenção é, eu não quero só ensinar mechas. Não quero. Eu quero transformar a vida daquela pessoa. Essa é a minha intenção de 100%. E aí, o como eu vou fazer isso depende de muitos passos. Porque só a mecha não vai transformar a vida dela, entende? Então, a mentoria fez com que isso potencializasse o resultado. E o presencial é o que gera essa conexão, né? E essa vontade de se aproximar mais. Ó, duas coisas pra vocês, hein? Primeira, fique sabendo que agora eu vou ter uma mentoria. Eu tomei a decisão no evento dela, quando eu tava assistindo. E agora tá dito publicamente. Isso vai acontecer agora, no próximo ano. Eu já tomei a decisão e eu já tô dando os primeiros passos. A outra coisa é, tudo que ela tá dizendo aqui em relação ao que ela faz aos alunos dela, você não necessariamente precisa ser um professor e ter um braço de educação. É só colocar a cabecinha pra funcionar um pouquinho e você converte isso pra o atendimento na sua cadeira, tá? Dá o melhor atendimento pra sua cliente. Quando ela fala no sentido de mentoria, pensa num atendimento personalizado, uma consultoria pra sua cliente. Você entender a dor da sua cliente, você entender a necessidade dela, pra você entender por que ela tá fazendo o cabelo ali naquele dia. Ela teve uma promoção no trabalho, ela almeja ter uma promoção no trabalho. Ela quer ser colocada em outra posição social. Ela quer... é um lance de um flerte que ela tá tendo. Ela quer impressionar alguém, impactar alguém. Ela só quer se sentir melhor, entende o motivo que ela tá fazendo. Aí pensa numa promessa pra você fazer isso. Óbvio, uma que esteja abaixo ali da expectativa, porque aí te dá uma margem pra superar. Pensa quando você vai falar com ela depois que acontecer esse evento que ela tá esperando, pra saber se você entregou. Entende? Então, se você forçar um pouquinho, você consegue converter isso pra sua cadeira. Porque é exatamente a mesma coisa que a gente faz com o aluno, com o time e com a cliente, né? Tem alguma coisa diferente ali. Tudo exatamente igual. Esteira de produtos é a mesma coisa. Na cadeira, né? É, o aluno que compra o meu primeiro curso, se ele gosta de mim, ele compra o meu segundo. Se ele tem resultado, ele vai pro terceiro. E assim ele vai indo. E vai diminuindo o funil, obviamente. Por quê? Porque é aqueles que... Eu acho que quando chegar na mentoria, é aquelas pessoas que realmente querem um boom, sabe? E na cadeira é a mesma coisa. O aluno que compra uma mecha, o cliente, tem que ser vendido um corte. Porque é necessário. Tem que ser vendido uma reconstrução, um cronograma capilar, né? Uma primeira vez no salão pra lavar o cabelo, pra estabilizar pH. Mas como que a gente vende? A gente explica. É simples. Por que que a pessoa precisa do próximo produto? Sabe? Não é só vender. Ninguém sabe que precisa. É aquela frase, né? As pessoas amam comprar, mas odeiam que as pessoas vendam pra elas. A gente não tem que vender um produto. A gente tem que vender uma... Resolver um problema dela, né? Mostrar que existe uma solução pro problema que ela tá ali. E a gente tem que apontar o problema dela. Porque às vezes ela não enxerga o tal do problema. Então, a gente tá ali pra isso, pra mostrar o problema, pra mostrar a solução. E pra mostrar que a gente consegue entregar a solução, sabe? Ô, Debra, eu pensei numa coisa agora aqui, lembrando de novo ali da maldição do conhecimento. É uma coisa que tá muito distante pra mim. Então, como eu comunico? Eu comunico de acordo com a minha realidade. Que agora eu tô vendo... Que agora eu tô vendo, não. Eu tô cada vez tendo mais clareza, né? Porque eu tinha esquecido de que não é nem de longe uma realidade regular, vamos se dizer. É talvez 1% ali. Eu falo sobre isso, né? Você vamos... A cliente chega, você precisa oferecer... É importante oferecer pra ela o melhor produto, o melhor tratamento, o melhor creme pra ela levar pra casa. E aí ela toma a decisão se ela leva ou não. Agora, se eu voltar lá atrás, na época que eu comecei, eu lembro que a cliente, ela realmente não cabia no orçamento comprar mais nada. Não cabia. Não dava. Era ali a malemar ali o serviço que ela ia fazer no cabelo. E aí como que lida esse lance da venda com esse público que não é uma escolha ela levar o produtor ou não dá? Como que trabalha a venda ali nesse... Ó, falando bem a real, hoje o mercado da beleza tem um... O site do IBGE mostrou uma pesquisa onde mostra que a área da beleza, ela vende muito mais do que a área de alimentos. Olha que louco. Então as pessoas compram mais coisas, consomem mais beleza e não consomem comida. Tipo, essa é a real. Ou elas valorizam muito mais. Então, mas aí a gente tem uma média que é onde algum lugar puxa régua pra cima, né? Quem tem uma condição financeira alta acaba consumindo muito mais produto e o pobre não consome comida porque não tem dinheiro pra comprar. Então não quer dizer que essa é uma média distribuída, né? Ela é puxada pra cima por uma parte da pirâmide, uma parte muito pequena consegue puxar essa média muito pra cima. Então vamos ver se você concorda e se você vê pela mesma perspectiva, né? Eu tô pensando nisso agora, nunca tinha parado pra pensar nisso. Quem tá lá onde eu já estive também, que a pessoa realmente não vai comprar esse produto porque ela não tem da onde tirar, ela precisa atender a necessidade ali onde trabalhando em cima da realidade dela e se ela quer vender, ela vai precisar melhorar tecnicamente, melhorar comportamentalmente e entender que não é ali que ela vai faturar. Ela vai ter que mudar de região, mudar de público ou trabalhar com volume nessas pessoas. Você acha que é meio que por aí? Tipo assim, atender muitas pessoas com esse preço. Pô, eu não quero largar aqui, gosto daqui, tenho um certo apego, é isso que eu valorizo. Então eu vou trabalhar num volume maior, aumentar a equipe e não tentar colocar mais vendas. Ou eu mudo de lugar? Você acha que é por aí ou você vê outro caminho? Não, não, é por aí mesmo. Só que eu acho que a localização não interfere tanto no resultado financeiro, tá? Por quê? Porque o teu posicionamento de marca, ele vai vender muito mais do que a localização, né? Aonde você atende. Óbvio que você vai ter que ir melhorando de acordo com a entrada do dinheiro, porque a cliente que tá ali, ela quer perceber o que tá, onde o dinheiro dela tá sendo indo, né? Onde o dinheiro dela tá sendo investido. Então, sim, pro cliente, pro aluno conseguir aumentar o custo, o valor final, o preço final, né? Da mecha, ele vai ter que acrescentar muitas coisas, né? Pra eu construir um produto mais caro, eu tive que fazer muitos cursos. Eu tive que me preparar, eu tive que provar pra você que eu era boa. Ai, tem que provar, tem que provar sim, tu tem que provar sempre que tu é bom, né? Na internet, tem que tá provando o tempo inteiro, pros clientes tem que provar o tempo inteiro. Provar como? Mudando técnica, mudando o posicionamento, mudando a forma que você se comunica, mudando a roupa que você veste, sim. Quando você tá mal vestido, as pessoas olham pra sua roupa. Quando você tá bem vestido, as pessoas processam em você, no que você fala. E é real isso, né? Então, a gente precisa mudar isso e se posicionar e mostrar que tá estudando. Entregar resultado, fazer modelo, postar foto, falar do seu serviço, enxergar ele como um trabalho incrível. Tem gente que nem fala pra colega do lado que é cabeleireira, sabe? Poxa, vergonha? Vergonha do trabalho ou acho que tem medo de fazer o cabelo dela e dar errado, né? Você falou um negócio agora sobre preço e valor, você ia falar valor, aí você falou preço. Eu achei, você falou, teve uma, ontem, na segunda-feira, lá na palestra sobre isso, e eu achei muito legal que a Miriam, né, que tava comigo lá, que foi a que te recomendou, ela teve uma pequena transformação quanto a isso, né? Porque ela tinha o texto dela que ela mandava, aí ela veio me mostrar. Nossa, Gabriel, eu passo o valor pras pessoas, né? Eu passo o valor em número, então eu falei pra ela não sair, tem aquele lance, o santo de casa não faz milagre, né? Porque eu deixo tudo claro pra eles, só que ela aprendeu com você. É muito louco, você falou exatamente a mesma coisa e ela aprendeu, e comigo não. Mas se você puder discorrer um pouquinho sobre esse lance da diferença de preço e valor, já que, né, de novo a maldição do conhecimento, para mim, aparentava ser uma coisa óbvia, só que a própria Miriam que tava lá comigo não tinha essa clareza. Sim. Fala um pouquinho disso aí, da diferença, do que é preço, do que é valor. O que é preço? Preço é o que a cliente vai pagar, lá no final, lá no caixa, o cartão, as parcelas. O valor é o que você entrega pro seu cliente, né? O que você entrega? Você entrega... Eu dei o primeiro spoiler ali pros meus alunos do Meshers, que foi o meu próximo curso. O próximo curso que vai ser lançado em janeiro, janeiro, fevereiro, vai ser o atendimento. Sobre atendimento, por quê? Porque a gente percebeu que o nosso aluno não consegue chegar a Roma ou dobrar o seu faturamento porque o atendimento tá um lixo. Fala pra eles o que seria a Roma. A Roma é o valor que ele quer ganhar, né? O preço... O destino, né? O destino dele, é onde você quer chegar. O objetivo. Então, eu quero ter sucesso e ganhar dinheiro, certo? Mas pra ganhar dinheiro, você precisa ter uma metodologia. E a metodologia fala o quê? Que você precisa ter um atendimento prêmio, que você precisa ter um posicionamento de marca, que você precisa ter um salão organizado, o ambiente pode ser pequeno, pode ser grande, ele tem que ser limpo, a toalha não pode ser encardida. O que é isso, gente? Isso aí é o valor percebido. Quando o cliente chega e percebe que, opa, esse lugar é diferente. Quando você conversa com ele, ele percebe que você tem uma comunicação legal. Quando você tá bem vestido, ele percebe que você se arrumou pra atender ele. Café quente, água gelada, sabe? Tudo isso é percebido, eu digo. Parece que a cliente dá um check do lado ali, sabe? Opa, na cabeça dela a matemática começa a fluir. Ou, pra ter tudo isso, barato não é, tá? Barato não é. Quando a gente posta um cabelo lindo, cara, pra eu fazer esse loiro lindo, barato não é. Se ele chama você, é porque ela tem uma intenção em fazer o cabelo. Aí tem que rolar um pitch de vendas, que é uma abordagem correta. E quando a cliente chega no salão, tem que superar as expectativas daquela abordagem inicial que foi a foto. E aí vem toda a experiência. E a experiência é valor. Toda a experiência que ela vai viver é valor. Hoje eu fui num salão ali no shopping fazer uma escova. E eu fui só fazer a escova. Claro que hoje o pessoal lá me conhece, tá? Mas eu recebi uma massagem, eu recebi um cafezinho. As meninas estavam lá de preto, estavam arrumadas. Enfim. E foi muito legal. Todo mundo passava por mim sorrindo. E isso aí é gerar valor, né? O salão cheiroso, a recepcionista bonita. Então, uau, vai gerando valor. Eu sabia que lá no final, barato não é. Entende? Eu sabia que não ia ser barato. Por quê? Porque eu estava num lugar onde mostrou o valor em cada ação. E o preço é o que você cobra. Só que normalmente você foca só no preço. E é por isso que ganha mal, né? Fica focado no, preciso aumentar minha mecha, tá? E o que você vai me dar em troca? O que você vai dar em troca pra sua cliente pra aumentar 50 reais? Vai fazer uma massagem na cabeça? Vai trocar o produto? Vai colocar um tapete na porta? Alguma melhora tem que ter, né? Cara, tem que ter. Ai. Tem que justificar isso. Tem que justificar. Por que você merece ganhar mais? Às vezes, as seguidoras, enfim, me perguntavam. Qual que é o valor do seu corte? E aí eu respondia num tom que depois eu fui percebendo que era meio arrogante. E eu encontrei um outro meio pra responder. As pessoas diziam, qual que é o valor do seu corte? Eu falava, ah, o valor do meu corte é você lavar o cabelo, enxugar com a toalha e você sair sem precisar de um babyliss. É? Isso? Só que claramente eu sabia que não era isso que ela perguntava, sabe? Só que aí eu respondia ali pra educar, vamos dizer assim. Só que depois eu percebi que isso não é educado, né? É legal. Eu encontrei um outro meio quando as pessoas perguntam assim, qual é o valor do seu corte? Eu falo, eu vou te passar os preços. O corte custa 650 reais. Isso aí. Entendeu? Aí eu passo o preço, que ela, na verdade, quando ela me pergunta o valor, ela quer saber o preço, né? Não o valor. E aí eu só não corrijo, né? Eu só falo de volta. Eu vou te passar o preço. O preço é tal, tal, tal. Isso. A gente acrescenta muito, eu falo muito pra minha galera que... Quando vai passar o preço do serviço, você precisa realmente mostrar todos os entregáveis. Isso aí é copy, né? Aprendi na FIRE esse ano com o Marcelo Bragion, que ele é um copywriter incrível. E ele fala, o preço, gente, é um detalhe diante de toda entrega que você faz. Então, você precisa enfatizar a entrega. É, você vai ter um cabelo perfeito, cabelo daquela atriz que você sonha, você pode sair hoje e realmente conseguir um emprego, um encontro, enfim, o namorado vai te pedir em casamento. E aí, o que você faz? Só prometa que você pode cumprir, né? Por favor, no caso, né? Tente conhecer a cliente antes de prometer, né? E fala que ela vai ter aquele cabelo, que ele vai fazer aquilo. Por quê? Porque é o que a gente, o que a pessoa quer é isso, né? E tudo isso, lá na minha copy de venda de mechas é, o que que tem na mecha? Uma análise, uma mecha teste, aplicação, lavado. Óbvio que tem que lavar o cabelo, mas tem que estar descrito. Lavado, tonalização, reconstrução, finalização, entendeu? Clareza, né? Porque senão a pessoa fala assim, a mecha custa, sei lá, 500 reais. E aí, ela vai pagar lá no caixa e tá dando 900, porque aí não tinha colocado o que tinha tudo isso à parte. Não, você coloca o preço total e aí o que tá de entregáveis ali, né? Como você diz, abaixo daquilo. Isso aí, e cobra, gente. E coloca ali as formas de pagamento. A pessoa quer saber tudo, ela quer saber. O óbvio precisa ser dito. Tendo empresa hoje, a gente sempre peca nisso. E continua pecando, porque a gente é ser humano, né? Não sou o site GPT ainda. Eu erro sempre. O óbvio precisa ser dito. Exemplo, tira a xícara daqui, né? Ué, mas não é óbvio que tem que tirar essa xícara daqui, tem que organizar esse lugar. Não, não é óbvio. O óbvio precisa ser dito. Então, a gente precisa falar pra cliente, pra ela entender o que a gente oferece. Quando eu falo pros alunos sobre preço, eu falo pra eles, assim, faça parecer barato, né? Você olha o preço dos concorrentes, se você tiver que cobrar ali dentro do concorrente, você tem que entregar algo que ele não entrega, mais do que ele, né? E aí, pô, a pessoa vai fazer lá e você vai fazer aqui, você tá entregando alguma coisa a mais pelo mesmo preço, então o seu tá barato e o dele tá caro, por mais que o seu preço seja alto. Exatamente. E é isso, né? A gente precisa buscar conhecimento. Hoje, o mercado digital, que são os cursos online, nos proporcionam isso. Curso de corte, curso de mechas, curso de tantos serviços e as pessoas não aproveitam esse mercado, né? Não aproveitam as oportunidades, cursos, workshops gratuitos, certo? Tem gente que acha que só o que o YouTube ensina já vai dar resultado. Então, a dica é, gente, se isso desse resultado, vocês já teriam tido grandes resultados com o gratuito. Porque o pago, ele te dá assistência, né? Ele te dá atenção, ele te dá suporte. O suporte é o quê? Tirar pequena dúvida. A dúvida que é óbvio pra tantos, mas pra você não. Então, o mercado digital, ele permite a gente aprender e aumentar o nosso valor. Eu tenho... Aqui, você sabe que eu não acredito naquele conceito de concordar ou discordar, tá? Eu só tenho, às vezes, perspectiva diferente, que às vezes uma complementa a outra. Eu tenho, eu vejo por um ponto que o conteúdo gratuito realmente transforma, sim. Porque não o conteúdo, você pode se transformar com o conteúdo. Porque eu já tive muita transformação com o conteúdo gratuito. E aí, no final, em algum momento, você é tão transformado com aquele gratuito, que você fala, meu Deus, se com esse gratuito eu fui transformado e eu acabo comprando o outro. Eu falo isso principalmente nesses de educação financeira. Eu já segui um monte desses, Bruno Perini, Tiago Nigro, Natália Arcuri. E eu tive muitos benefícios só com o gratuito e eu acabei comprando. E comprando mentoria, e comprando presencial, e comprando online. E fui virando cliente. Mas o gratuito me gerou uma certa... Até na época de cortar cabelo. Por exemplo, você chega lá no salão, sabe quando você não tem muita segurança? Até com mexe, qualquer coisa. E no dia seguinte, você sabe... Puta, amanhã tem uma cliente de cabelo bem curtinho. O que eu vou fazer? Você passa a noite inteira lá no YouTube, olhando cabelo curto, cabelo curto, cabelo curto. E aí você chega lá, você tem pelo menos um caminho. É isso aí. O que você acha? Eu concordo, concordo. Eu acho que só o... É isso que tu falou. Eu acho que o gratuito, ele te instiga a querer algo a mais, né? É tipo, querer fazer a pergunta pro professor na hora que tá assistindo a aula, né? Ai, meu Deus. Será que se eu fizer assim, vai dar certo? O cabelo da minha cliente é um pouco mais assim. Será que vai dar certo? Então, e isso eu faço no meu direct também, viu? Eu tenho social media, eu tenho alguém que cuida do meu direct no Instagram. E a gente tenta responder ali o máximo de pessoas possíveis. Mas, quando você está dentro de uma turma, de um curso, é mais fácil ter esse suporte, né? Então, óbvio, a minha atenção principal primeiro vai pros alunos e depois vai pras pessoas que estão me perguntando ali de uma forma no direct. Mas, claro, hoje, quando eu comecei a entregar conteúdo online, eu tinha muito medo, sabe? No começo, eu dizia assim, ah, eu não vou entregar tudo. Eu peguei muito caro pra vender isso. Acho que todo mundo sentia isso, né? Gente! Aí eu falava, eu não vou entregar isso aí. Aí o meu marido, ele falava assim, que ele foi pioneiro no online. Ele falou, quanto mais você entrega, mais as pessoas confiam em você. Mostra pras pessoas que você sabe. Pode entregar, sem medo. Aí você vai provar pras pessoas que você sabe. Na verdade, que eu vi com o próprio Érico Rocha lá, e que eu aplico também, tudo que tem meu, pelo menos, tudo que tem meu pago, tem tudo disponível no gratuito. Só que tá quebrado e fora de ordem, não quebra a cabeça. A hora que a pessoa entra lá, tá numa ordem cronológica que realmente causa transformação. Se ele for um stalker obsessivo, ele consegue ter a transformação no gratuito. E ele consegue, porque tá lá, de graça pra todo mundo. Mas se a pessoa quer um pouquinho de facilidade, compra e já tá tudo na ordem que facilita, né? Exatamente. No curso a gente facilita e dá suporte. Mas no começo a gente não quer, né? Nossa, não queria. E eu hoje ainda recebo no direct muitas mensagens assim. Nossa, você está estragando a classe dos professores. Sabe por quê? Porque eu entrego tudo. Aí, tipo, não tô mais vendendo curso por causa que tô dando tudo gratuito. Mas não é bem assim. Quanto mais eu entrego, mais alunos eu recebo. É surreal. Mais eu alcanço pessoas, tanto que agora a gente foi pro Latam, que é o espanhol. Porque a gente quer pegar os hispanos também, né? A gente quer pegar a galera que tá nos Estados Unidos e fala espanhol. E eu faço isso perfeitamente falando espanhol? Não, eu enrolo. Eu falo o portunhol, né? Minha família é argentina. Então, facilita um pouco. Mas o site também me ajuda, né? A inteligência artificial tem me ajudado um pouco nisso. E é isso, gente. Quanto mais a gente... Quando a gente tem mente empreendedora, sobre a tua palestra lá do evento Summit, que foi incrível, existe uma grande diferença do cabeleireiro convencional e comum do empreendedor. O empreendedor vê negócio até em uma xícara, né? A gente olha aqui, cara, eu podia lançar uma xícara de borboleta aqui. Acho que ia vender um monte porque os cabeleireiros tomam café. Entendeu? E aí a gente começa a imaginar negócio. Por isso que lançou a marca, por isso que a gente foi pro Latam, por isso que a gente vai pros Estados Unidos. Porque a gente quer a aproximação dessa galera que tá num mercado muito louco e muito rápido, né? E por aí a gente não vai parar. Quanto mais desafiador, melhor. O louco é que quando a gente não tá nisso, parece que é uma coisa muito complexa e muito inacessível, que na verdade é, só que parece muito mais, né? E depois que a gente tá lá, eu quero criar e não sei o quê. Depois que você tá lá já, você percebe que você, na verdade, não tá fazendo nada de novo. Tudo que você faz, por exemplo, nossa, eu vou ter uma ideia de criar uma xícara... É um negócio que já existe. Já existe. E aí a gente faz e parece que é novo. E aí você vai tudo... Pô, eu vou dar um curso de médio. Ah, mas um curso de médio, pô, tem uma... Mas é assim que funciona, né? Vai ter gente que vai. É, vai ter gente que vai. É tipo, né? Vai lançar aí. E sempre tem alguém que sabe menos do que a gente, né? Você fala assim, ah, eu não vou ensinar porque tem gente que sabe menos. Sempre, né? E é mais fácil você comprar de alguém que tá mais perto de você do que tão distante. Porque a pessoa que tá tão distante como eu, que nem eu, me peguei várias oportunidades de que eu não sei comunicar numa pessoa que tá muito, muito atrás. Eu comunico quem tá mais perto um pouquinho. Então, quem tá um pouquinho acima de você vai passar mais fácil essa mensagem, né? Porque tá fresco ainda, né? É. Eu sofria dessa dor há pouco. Agora, eu sofria dessa dor há muito, já fica mais, né? Exatamente. E o que a gente não vive, a gente não consegue... Se não é real a tua história e as pessoas não se conectam, uma hora ou outra vai cair por terra. Difícil, a pessoa aprende tudo naqueles cortes do Reels e vai ensinar. Ela não aprendeu na prática, né? Exato, exatamente. Não tá ensinando o que viveu, né? É diferente. É muito diferente. E é igual vender um serviço pra cliente. Vende um serviço, vende uma promessa. Você pode ser excelente vendedor. Vender um produto, chegar a cliente, se decepcionar, meu Deus, ela vai viralizar aquele terror. O difícil é vender de novo, né? Não é vender. É vender de novo. É de novo. E é o de novo. E é a cliente que já está e a nova que vai fazer você ganhar dinheiro. Porque se a cliente que já está continuar sendo sua cliente e você não atrair novas, você vai ganhar sempre a mesma coisa, né? Mas se você atender cliente e atrair novas, aí você vai ganhar mais. Mas se você viver de novas, você também não ganha dinheiro. Então, tem que ter um casamento muito fiel ali entre clientes que já estão, manter essas clientes e atrair novas pra mantê-las também, né? Então, é uma questão de mentalidade mesmo. Tu muda a mentalidade, tu começa a querer estudar, tu começa a querer aprender, tu sabe que pode ganhar dinheiro e pode mesmo. Porque se a gente está aqui falando sobre isso, a gente já passou pelo processo, sabe? Ô, cabeleireira, agora eu vou te fazer de novo a pergunta que eu fiz há pouco. Se, pra você continuar assistindo esse episódio, você tivesse que pagar com um comentário, você pagaria ou você deixaria passar? Vai, fala aí o que você está achando, diz o que você está achando, o que você está levando, qual o seu sentimento aí? Dá um frio na barriga, né? Eu acho que deve se sentir como eu me senti na palestra, lá no evento da Débora, que toda hora minha cabeça parecia que ia explodir, né? Divide aí com a gente como você se sente. E Débora, acho que a gente passou o que a gente se propôs aqui, né? A gente entregou o que a gente se propôs. E se você tiver uma mensagem aí final que toque no seu coração, pra câmera 3 ali, ó, direto pra audiência. Ó, vou falar aquilo que eu sempre falo, eu acho que é minha marca, né? Não desista, né? Porque desistir não é uma opção. Não existem os vencedores e os perdedores. Existem os vencedores e os que desistem. E às vezes a desistência está tão perto da linha de chegada que a gente que está aqui nos bastidores sofre ao ver, né? E hoje o que eu quero é despertar, assim, a paixão e a expectativa de que essa profissão é, sim, a melhor profissão que existe. E como eles te encontram nas redes sociais? Ó, lá no Débora Zago, aqui no YouTube, eu tô como Débora Zago Hair. Lá no Instagram, Débora Zago Hair. TikTok, Débora Zago Hair, tá? Tô em todas as mídias aí no Facebook também. E eu vou deixar todos os links na descrição do episódio. O meu você encontra no Gabriel, no G, Underline, Deu Dato, no Instagram, né? Tem o cabeleireiro.chic... Não. Cabeleireiro.chic, que é o Discord podcast. Tem o Corta Bonito, Corta Bonito Underline, que é a página de educação. Que ela tá acontecendo aos poucos. A gente vai pegar na ativa agora, quando lançar o próximo curso. Mas ela tá quietinha lá. Mas pode acompanhar, que por lá vai sair toda novidade de educação. Certo? Bom, amo vocês, cabeleireiros. Comentem, curte, compartilha. E se você estiver olhando pelo Spotify, ouvindo, vai lá no começo e dá a sua classificação ali em estrelinhas. Certo? Muito obrigado. Beijo. Obrigado, Débora. Obrigada a você. E aí E aí Tchau, tchau.